Olá, nesse papo instigante especial, estamos recebendo a série de entrevistas realizadas por ocasião do Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas, o CICSA 2020, pela Rede de Ensino Dota. Estarão comigo, fazendo as entrevistas, o professor Patrick Luiz e o professor Igor Rodrigues. Convido a todos a participarem da nossa programação. Um grande abraço! Olá, saúdo a todos e todas que nos prestigiam assistindo o programa Papo Instigante, nessa data tão especial, quando estamos inaugurando o primeiro encontro, o primeiro contato com os nossos estudantes no Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas de Manhã Sul. Esse congresso foi feito exatamente, foi construído com o objetivo de fazer com que, num momento tão difícil como esse da pandemia que todos nós vivemos, ele fosse a resistência, fosse a alternativa, fosse a bússola da construção do conhecimento e a afirmação do compromisso docto, uma afirmação de um compromisso de uma instituição humanista que tenha preocupação do protagonismo docente, protagonismo discente, e fazer com que a comunidade participe cada vez mais da sua atuação, da sua construção de conhecimento, do seu compromisso de transformação social. Por isso, nós estamos recebendo aqui hoje o Davidson Sebastian, a Ivne Oliveira, são discentes que vão apresentar logo mais, na abertura do Congresso, seus trabalhos. Convidamos o professor Igor Souza Rodrigues, professor, doutor em Ciências Sociais. Aliás, o professor Igor vai participar do nosso papo, e eu gostaria, então, de primeiro saber de vocês, o que os trazem aqui. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho dessa expectativa de estar integrando esse Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas. Meu nome é Evne Oliveira, sou da unidade DOC de Mãe Laçu. Eu escrevi os meus artigos no primeiro período, mas agora, durante a apresentação, eu já estou no segundo período. Esse congresso surgiu como uma grande oportunidade, especialmente para nós, estudantes da DOC, também os de fora, que resolveram submeter os seus artigos. E nós vamos apresentar o David e eu, nós produzimos dois artigos, dois trabalhos, e tivemos a oportunidade de ter os dois trabalhos selecionados para apresentação no Congresso, um sobre democracia e fake news, e o outro sobre o monitoramento facial. Nós tivemos, inclusive, a orientação do professor Igor, que está aqui presente, também do professor Patrick, e esperamos fazer uma boa apresentação e conseguir a publicação dos nossos artigos também, né? Vamos lá, David. Obrigado, Evne. Boa tarde, eu me chamo David Sebastia, eu também sou da unidade DOC de Mãe Laçu, e essa oportunidade do congresso, né, que o congresso trouxe, eu nunca tinha participado de nenhum congresso antes, eu tinha participado de alguns seminários, participei de uma feira científica, né, durante a era do ensino médio, então foi uma oportunidade muito grande, nós fomos muito empolgados, mesmo com essas dificuldades, né, mesmo a distância, mas a orientação dos professores, assim como a Evne já falou, foi fundamental para desenvolver o nosso projeto, sempre que eles estiveram nos apoiando, nos orientando, e também, principalmente, né, dando esse apontamento, esse norte, nós fomos muito felizes com o resultado dos nossos dois artigos, muito felizes que eles foram aqui selecionados, e agora estamos aqui trabalhando para fazer o nosso melhor na apresentação, porque nós acreditamos que é uma oportunidade única, e nós vamos fazer valer dessa oportunidade para o nosso currículo, né, que isso possa, assim, que possa ser um grande passo, um início, né, um pequeno passo para uma grande história dentro da área do direito. Perfeito, David. Professor Igor, diz que privilégio é algo que se escolhe ver e não ter, e quando a gente vê, né, a presença, a forte presença dos nossos acadêmicos nesse congresso, só nos orgulha, porque são valores, né, o valor humanista se aprende em casa, e se aprende também nas casas dos saberes, como o caso da nossa rede de ensino do Octo, né. Professor Américo, obrigado pelo convite de estar aqui no programa Papo Estigante, né, muito me orgulha, e também com os acadêmicos, né, o David e a Ebony, e assim, quando a gente sonhou com o Cixa, né, com esse congresso, a gente não acreditava que ele fosse chegar nessa dimensão que ele foi incorporando outros sonhos, né, Então, no início era o sonho ali, piloto, e depois ele foi ganhando corpo, foi incorporando outras vozes, e hoje ele se tornou um congresso muito grande, né, um congresso com uma representatividade enorme, né, são várias pessoas de várias universidades, de vários países, de várias tribos, de várias idades, então ele incorporou muita gente, né, e se tornou grande, são quase, foram 3 mil inscritos até o momento, mais de 300 submissões de trabalho, vários minicursos, e olhando para trás, eu vejo que quando eu vejo a voz da Ebony e do David aqui representando os acadêmicos, eu vejo que valeu a pena todo esforço, né, porque se os acadêmicos compraram esse sonho e acreditaram nesse projeto, valeu a pena, então a gente tem desenvolvido, né, faz parte de um processo também não só científico, mas de encantamento para com a ciência, né, então é uma coisa que se coloca ali, da gente ter um momento de reunião, um momento de engajamento, um momento também político, um momento científico, um momento do que os trabalhos estão sendo apresentados, muito me orgulha estar na organização desse congresso, né, com todos vocês, com a rede Ensino DOC. Professor Igor, antes da pandemia, nós poderíamos dizer que havia alunos e professores, né, hoje somos todos alunos, né, e a gente está aqui para aprender o que o David e a Evelyn realmente produziram nos seus artigos. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho aí da temática, né, do artigo que vocês escreveram, né, e o que os motivou, né, a escrita, nesse momento, de grande expectativa em relação ao congresso, e estou aqui também na torcida, viu, Evelyn, para que seja publicado, viu, David, que os artigos sejam realmente publicados e que ganhem mundo. Mas a gente queria ouvi-los. Muito obrigada pela torcida também. Como o David e eu, os nossos GTs, né, os grupos de trabalho, eles vão ser no mesmo horário. Então, eu vou apresentar acerca do nosso artigo de democracia e fake news, e o David vai apresentar sobre o monitoramento facial. O nosso artigo de democracia e fake news, ele vai ser uma análise sobre a influência das fake news na democracia, e como base nós utilizamos o conceito de democracia deliberativa de Habermas. Nós tivemos, né, o interesse, porque no primeiro período tivemos contato com a matéria de ciência política, e foi uma matéria que chamou muito a nossa atenção, em especial o tema de democracia, e nós achamos que seria muito pertinente escrever um artigo falando sobre a democracia, até porque na época que estava o período de submissão dos artigos, muito estava se discutindo acerca da liberdade de expressão na internet, nós tivemos o caso aí do inquérito das fake news, né, e dos casos que andam também em tramitação, os processos que andam em tramitação no tribunal. Então, como que essas fake news, como que a internet influencia no processo democrático, como que ela vem para desinformar os eleitores. E aí nós tratamos acerca da democracia deliberativa de Habermas, que trata exatamente sobre isso, sobre a formação da opinião e da vontade dos cidadãos, e como que a informação é importante para isso. E tratamos ainda também acerca dos conceitos tradicionais de democracia, como a democracia formal e a substancial, e também analisamos os casos das eleições americanas de 2016, que foi onde teve essa onda de fake news, quando começou a se falar mais sobre isso, e também sobre a nossa recente eleição de 2018 para presidente, que nós tivemos aí a chapa eleita, Bolsonaro e Mourão, e questionamos também acerca da possível cassação dessa chapa por conta da influência da forte disseminação de fake news que teve nessa eleição. E aí eu vou deixar o monitoramento facial para o meu colega David abordar sobre... Como é a minha simplicinha, nós escrevemos dois artigos e os dois conseguiram assim a aprovação para apresentação, então nós dividimos cada um apresentar um e eu fiquei com a parte do monitoramento facial, e esse nosso artigo tem por título monitoramento facial com análise pelas lentes de Benta, Foucault e Lion, e o que nos motivou dentro da mesma óptica de escrever esse artigo é essa questão da tecnologia, dessas novas tecnologias e dessa sociedade de vigilância que vem se intensificando e o perigo que ela pode trazer, né? Então nós buscamos aí a análise do panóptico do Benta, depois a sociedade de vigilância do Foucault, a docilização dos corpos, e por último nós usamos o embasamento do Lion, né? A questão mais recente da vigilância, o panóptico eletrônico, e nós procuramos pesquisar como se essas tecnologias, se elas realmente funcionam, e a gente viu que vários estudos e que várias revistas importantes de ciência apontam falhas, e alguns desses monitoramentos já foram banidos em cidades como São Francisco e em outras cidades dos Estados Unidos. E como essa crescente do monitoramento facial vem crescendo no Brasil, com casos de implementação no metrô de São Paulo, casos na Bahia, né, de monitoramento facial durante o Carnaval, e também em Brasília, nós achamos muito pertinente tratar sobre esse tema que, por mais que possa ser um tema recente, né, esse monitoramento facial eletrônico, é um tema que vale a pena ser discutido, porque é uma tecnologia que vem ganhando muita força embasada nessa questão da segurança. Então nós levantamos algumas questões, alguns questionamentos, como onde essas câmeras são instaladas, quais crimes elas buscam ver, né, elas buscam se monitorar, quem controla esses dados, né, a disciplina da massificação e do adestramento, né, como o Pucur fala, e a seletividade que essas próprias linguagens têm, porque por mais que esse monitoramento facial, que essas tecnologias de informação, elas apresentem-se como imparciais, segundo as nossas pesquisas, elas sempre vão apresentar, em grande parte, né, de acordo com a nossa pesquisa, uma seletividade das linguagens, porque elas vão apresentar traços já de programação, porque elas são, por mais que elas sejam inteligentes e artificiais, elas são programadas por seres humanos. Então, elas normalmente apresentam traços segregacionistas, traços sexistas, e que pere um pouco essa noção de imparcialidade e segurança que esse monitoramento facial traz. Então nós achamos que é muito importante trazer essas informações, levantar esse debate agora, no início, para que possa ser problematizado de uma forma mais racional essa questão e que não venha a ser simplesmente aceito, docilizado como uma forma de segurança, sendo que é comprovado já em outros lugares que ela foi instalada que ela não traz essa segurança. Professor Igor, a expectativa era essa, né, da gente estar aqui como alunos, né, tendo o privilégio, assim, dessa escuta de temas tão contemporâneos, né, e tão necessários a discussão nesse momento, né, os dois trazem essa contribuição no momento em que vivenciamos o trâmite no Congresso, uma discussão sobre a questão das fake news, não é, e ao mesmo tempo essa questão do monitoramento, quando o David traz a questão das tecnologias do corpo, como dizia o Foucault, né, a forma de ter o controle das pessoas e há todo esse sistema invisível, né, que também nos controla, né, basta o sistema invisível que nos controla, né, o Estado, a igreja, a escola, enfim, mas a gente passa agora também a ter esse monitoramento, de certa forma, eletrônico, né, então, esse é um momento, assim, de grande pertinência trazer esse assunto, porque, na verdade, é na academia que a gente começa a desenvolver esse pensamento crítico e esse alerta. É lamentável quando tenta secundarizar a nossa balbúrdia intelectual, quer dizer, essa mudança, essa necessidade, né, de transformar a realidade por um pensamento crítico, né, nos colocando dentro de um campo da balbúrdia, né, querendo nos colocar dentro de alguma caixa como se isso fosse possível, né, então, assim, essa transgressão, né, e educar é transgredir, educar é marcar, educar é exatamente ter esse compromisso do presente com o que possa vir, que é o futuro, mas o compromisso começa aqui agora, né, eu acho que a gente só tem a parabenizar por essa trajetória de vocês e pela pontualidade dos temas, pela escolha dos temas, né, e evidente, torcendo para que o artigo ganhe o mundo científico e que todos possam aí ler, participar, debater, não é, e porque nós somos seres no diálogo, somos seres na palavra, então, quanto mais congresso vocês tiverem, quanto mais bancadas tiverem para expor, que sejam sempre bem-vindos às falas de vocês, os apontamentos e aí, evidente, as orientações, e gostaria, então, de voltar ao professor Igor, que foi um dos orientadores aí do trabalho de vocês, professor, como é que você percebe, então, professor Igor, esse momento, que nós poderíamos dizer da sociedade aprendêmica, nós estamos vendo uma pandemia, mas, ao mesmo tempo, estamos aprendendo a vivenciar essas, ou identificar de forma mais crítica uma realidade que até então era menos morta, como diz o poeta, mas que de agora a gente precisa ter essa perspectiva que o futuro é agora, o futuro, ele se faz agora, se faz com essa crítica, se faz com essa transgressão, se faz não deixando nada invisível, já que a gente estava falando tanto de invisibilidade, mas que se coloca na mesa para falar daquilo que realmente passa a fazer parte do nosso desassossego acadêmico. Então, eu gostaria de saber como é que você, como é que foi para você esse acompanhamento dos alunos, esse desenvolvimento dos nossos acadêmicos desses dois temas? Então, professor Américo, esse foi o trabalho do David e o da Evelyn, ambos os trabalhos, eles comungam a um pressuposto comum, embora sejam temas diferentes, um tratando de fake news e o outro tratando de monitoramento facial, eles comungam e trazem como pressuposto essa questão do futuro, do futuro, do controle de dados, das grandes corporações, de privacidade, de democracia, das questões da desigualdade, todos, ambos os trabalhos têm essa questão. Como você colocou, o trabalho de orientação, a educação, ela não pode ser castradora, então, assim, a gente nunca trabalhou com uma educação castradora, nós trabalhamos aqui com uma educação transgressora, uma educação da confiança, para alçar voos, para dar liberdade ao aluno, criativa, então, foram esses os pressupostos da orientação, o David e a Evelyn desenvolveram trabalhos muito autorais, embora nós estivéssemos aqui dando orientação como um fio que vai guiando ali, mas sempre dando a questão de autoral ao aluno, autoral, e esse congresso, nós tivemos várias expressões deste tipo de construção, em que o aluno é o protagonista, em que os trabalhos são o grande foco desse evento, em que a ciência tem um espaço muito, muito bem colocado, muito bem marcado na importância que ela se coloca no hoje, e no amanhã, são alunos muito novos, então assim, a importância que a ciência coloca na vida deles no papel prático, no papel teórico, empírico, então, em todas as dimensões da vida, a ciência permeia uma importância que tem que ser resguardada, que tem que ser valorizada, e esse congresso resgata um pouco disso tudo no momento em que todas essas estruturas são contestadas, né, as universidades sofrem um bombardeio de vários segmentos, né, especiais e etc., e nesse momento esse congresso serve para a gente reafirmar toda essa lógica da, né, da ciência, da academia, da empiria, dos alunos, das construções coletivas, todos esses pontos aí a gente, né, tenta dar força quando a gente vê um trabalho como esse do David e da Eve. Perfeito, eu acho que nós estreamos bem, né, esse congresso, ouvindo a produção de conhecimento dos nossos alunos, e quando nós falamos conhecimento, é quando a informação, né, ela, ela possa ser melhor consolidada na prática, então a transposição da informação para a prática é o conhecimento, né, e esse conhecimento que os nossos estudantes estão produzindo de um conhecimento que fala do controle do corpo, principalmente, né, mas que fala da libertação da alma, né, o que vocês realmente trazem como essa essência tão fundamental e tão cara, né, então esse é o nosso preço, né, o preço de ter a liberdade acadêmica e a nossa instituição nos possibilita. o Sartre dizia, né, somos condenados a ser livres, né, e na Rede Docs nós somos condenados a ser livres pensantes, né, produzindo conhecimentos, transgredindo e transformando vidas, então queria dar aí um viva aos nossos estudantes, como dizia a música, jardim da nossa alegria, jardim da nossa ciência, ao professor Igor, quero agradecer imensamente e parabenizar pelo trabalho de acompanhamento dos nossos estudantes, porque eles desenvolveram, né, você trouxe a semente e eles germinaram, e esse tem que ser o futuro, o futuro tem que ser desse compromisso com o presente que começa aqui e agora. Quero agradecer a presença de todos, até um próximo encontro e muito sucesso a Evne e a Deide pelo trabalho reconstruído. Um grande abraço a todos, até o próximo programa.